Eu acredito muito que quando você aprende, quando você começa a se dedicar, quando você começa a esforçar, quando você muda a sua mentalidade, você consegue ter resultados extraordinários. O meu objetivo aqui é ver você lá no futuro, trabalhando como médico, trabalhando como médica e poder mudar a vida dos seus pacientes, poder ajudar os seus pacientes, e você ser um exemplo de sucesso para a sua família. Esse é o meu objetivo. Então, coisas que eu acredito que não vale a pena falar, eu não falo. Então, ENEM, essas coisas, eu acho que não é o meu propósito aqui. O meu propósito é falar de coisas muito maiores que vão mudar a sua vida, que vão fazer você fazer uma boa faculdade, que vão fazer você passar em medicina e que vão fazer você chegar no topo. Esse dia eu estava conversando com o Dr. Rafael Bispo, e aí ele fala que a grande mudança na vida dele, que quando ele era estudante que ele não conseguia fazer e que hoje, como médico, ele consegue fazer, foi muito a questão dele poder ajudar os pais dele, ajudar a mãe dele, ajudar a família dele a poder ter uma condição de vida melhor, né? Porque ele morava na periferia do Rio de Janeiro e hoje ele é um médico de sucesso, né? Então, é esse tipo de mentalidade que eu quero que vocês tenham, tá? O crescimento de vocês conseguirem ter resultados extraordinários na vida de vocês. Porque piquinhas, truquinho, truque, isso e aquilo, eu acredito que isso não vai trazer resultado para vocês, tá? Então, eu sempre deixo aqui, né? Aqui no meu cantinho de estudo, eu sempre deixo aqui a minha carteira de trabalho, né? Porque quando eu olho para ela, eu lembro de todas as dificuldades que eu passei, né? Quando eu não tinha dinheiro nem para conseguir comer direito, né? E eu sempre olho para ela, ela funciona como se fosse uma âncora, né? Uma âncora emocional, uma âncora que vai mudar o meu estado emocional para mim ter motivação para estudar, né? Para mim conseguir atingir os meus objetivos, para mim conseguir ter mais foco no estudo, né? E lembrar do meu propósito, tá? Mas enfim, então, essa daqui é a minha carteira de trabalho, né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar no supermercado, né? Depois, com 16 anos eu fiz ali, eu assinei a minha primeira carteira de trabalho, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu saí de casa, inclusive, com 14 anos, porque a minha mãe era empregada doméstica e não tinha condições, né? De sustentar a casa, eu tinha mais dois irmãos, então nós éramos em quatro pessoas, minha mãe não tinha condições, né? Ela teve que... a gente morava num assentamento periférico, né? Morava num bairro bem precário lá, não tinha assinamento básico, ela teve que ganhar uma casa lá da prefeitura para ela conseguir morar porque ela não tinha condições de pagar aluguel. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? E sempre quando eu olho para essa parte do trabalho, eu lembro, né? De todas as dificuldades que eu passei, por todos os problemas que eu tive que passar e o quanto, né? Quando você estuda, a sua vida muda, né? Tem uma frase que eu sempre falo, estuda que a sua vida muda. Então é magnífico isso, né? Que quando você se dedica, quando você se esforça, tudo começa a mudar na sua vida, né? Então esse é o meu propósito aqui, é mostrar para as pessoas que, independente se você veio de baixo, se você não tem condições, você pode sim atingir qualquer resultado que você quer, tá? Então, vamos lá.